Ederlan Mariano, Bispo Zadok, Gideão Lima e Vitor Gabriel não foram ouvidos nesta terça-feira. De acordo com a Justiça, a audiência foi remarcada para o dia 16 de abril, uma terça-feira, às 9 horas da manhã. Nesta terça, hoje, estavam marcados 12 depoimentos, mas foram quatro pessoas ouvidas. Correto, doutor Israel Santos, que está acompanhando também todo o processo, é advogado de Davi, que na época, você se lembra, Davi foi citado durante aquele trabalho de investigação, depois o delegado descartou a participação dele no crime, na morte de Sara Mariano, e ele está livre, mas vai ser também ouvido pela juíza responsável pelo processo. Então, doutor Israel Santos, você é advogado de Davi, acompanha também o processo de perto, e as pessoas que estão aqui, ligadas no site Alojuca, querem saber o que aconteceu, Marcelo. O que aconteceu nesta terça? Teve audiência? Não teve audiência? Como eu disse, os acusados não foram ouvidos, correto, doutor? Vão ser ouvidos, talvez, no próximo dia 16 de abril, na próxima audiência que foi marcada já. Por que eles não foram ouvidos hoje, doutor? Boa tarde a todos. É interessante frisar algo com relação a ser advogado de Davi. Logo no momento em que ele foi intimado pela autoridade policial, ele teria que ser ouvido, não sabíamos se ele seria indiciado ou não, ele nos constituiu, veio até aqui o escritório, nos constituiu, nós acompanhamos e, graças a Deus, ele não está sendo ouvido como indiciado, nem como réu no processo, ele está sendo ouvido como testemunha. Doutor, foram quatro pessoas ouvidas nesta terça. Quem são? Uma dessas testemunhas que foram ouvidas foi dona Dolores, dona Dolores, a mãe da vítima, Sara Mariano. E as demais testemunhas, eu não sei, vou estar sabendo posterior, quando o link foi disponibilizado, mas, até agora, eu tenho ciência que foram ouvidas quatro testemunhas e o interrogatório e o depoimento dessas testemunhas vão ser remarcados, já foi remarcado para o dia 16 de abril. A população, doutor Israel, que nos recebeu aqui muito bem no escritório, para passar mais detalhes, mais informações sobre esse caso que chamou a atenção de todo o país, que repercutiu em outros países também, não apenas no Brasil. Claro, e começou aqui no site Arujuca. Me lembro muito bem, doutor, o senhor também se lembra que Ederlan foi com a gente no carro até o local onde Sara foi encontrada morta. Quer dizer, a partir dali, daquele ponto, ele foi levado para a delegacia, nós temos imagens aí, ele foi preso pela autoridade policial, o juiz autorizou a prisão temporária e desenrolou todo o trabalho de investigação. Quero que o senhor fale sobre Davi. Graças a Deus, Davi, você já está trabalhando, já conseguiu emprego, comprovou realmente que você não tem nenhum tipo de envolvimento na morte de Sara. É uma nova vida? É uma nova vida, uma nova fase, graças a Deus. Passei por algumas etapas de algumas entrevistas aí, mas por decorrer do caso, alguns não me aceitaram, mas essa empresa aí me aceitou, graças a Deus, graças a Deus. Todos sabem que eu tenho três filhos para criar, preciso seguir o meu ramo, não sair... Muita gente perguntando, Marcelo, se eu sair do Evangelho? Não sair do Evangelho, estou no Evangelho ainda, mas eu estou mais guardado, preservando minha família, preservando meu caralho, minha personalidade. E graças a Deus, ele colocou o doutor Israel na vida da nossa família, que eu posso falar que não é só o doutor, é um amigo da família já. Graças a Deus, Deus fez o que fez e está fazendo ainda, e vai mostrar a muitas pessoas ainda que Deus mostrou que eu sou inocente, graças a Deus. Doutor Israel, a população quer saber também sobre o depoimento dos quatro, dos quatro envolvidos aí na morte de Sara. Esse depoimento, os depoimentos, são quatro pessoas, devem acontecer no dia 16, e aí, doutor, é durante todo o dia, né? Não tem hora para acabar. Então, hoje, um dos motivos pelo qual não foram ouvidos todos é a quantidade de pessoas a serem ouvidas, que são testemunhas que foram arroladas pela acusação e testemunhas que foram arroladas pela defesa. Então, muito provavelmente, isso não vai ser de imediato, isso não vai ser com uma hora, duas horas, provavelmente vai levar o dia todo, e existe, sim, possibilidade de haver uma nova marcação para que esses acusados sejam ouvidos. E aí